Cidade Cidade X E eu digo que muito a gente usa ele mesmo, é que normalmente usa ele para violência, para morrer, tem muita gente a flama, não tem sentido de violência, e é aquela que se passa. Eu não sei o nome Bloco Boys, para morrer aquele nome de música, que chama Bloco. Então, não sei o Bloco Boys mesmo, para troça, para comédia mesmo. A gente que tudo de mesmo zona, lá de Palmares, a gente começa, a gente começa de repente como um brincadeiro, não é? Isso, isso, isso é nóis, e não começa assim, a mim tinha uma página no Facebook, então, eu falei, rapaz, para não juntar, para não fazer som mesmo assim, para não pular na página. Para morrer, não tinha feito um vídeo antes também que viraliza, que é cinco tipos de vida caço bode, que é outra ironia também, para o Natura, que é uma maneira de tomar caço bode, e aquele vídeo viraliza também. Agora, eu não tinha aquele som ali de Bloco, eu falei assim, rapaz, muito alguém curte aquele som, para morrer um áudio mesmo, foi assim que o som surge, rapaz, até brincava, se achitaram tudo no prédio, então, agora eu tinha falado, e não sei ali, começa a atacar, então, como todo o cara de nós mora num bloco, então, eu tive um bloco mesmo, olhar, se achitaram, então, eles começam a fazer aquele freestyle, então, surge aquele som, então, aquele áudio, não pula um vídeo de comédia que a gente ia fazer, e todo o cara ficou, e o som fixo, o único que não dá baixo é som, e nós nunca tínhamos feito som, era só áudio. Então, falam, o cara de bomba, eu falei assim, não faz isso mesmo a série, não tem aquele tom de ironia para morrer de bloco, não tem. Então, aquele início de, aquele sonho de bloco, já tinha, já tinha feito, mas, depois, que nós, bem, nós, bem junta, como se uma bufala caronta está num bloco, num apartamento, nós acabamos de ler um bocadinho mais a sério isso pode feedback das pessoas que nós cansaram o toa, né? Exatamente, nós só estão muitas críticas da flama, não sei se tem incentivo à violência e tal mas as pessoas acham que isso leva a música muito a sério para além de comédia para a maioria de nós é um grupo de jovens, nenhum de nós lê que a cantor a nós é por e forma nós é comediante então faz vídeos de comédia então acho que é aquilo que só acontece e qual que é o objetivo de música aqui em Os 13? o objetivo de música é tipo mostra aquela ironia um sátira que não faz de rap de hoje em dia tem muitos rappers que hoje em dia cantam mesmo incentivo à violência então nós não usamos aquele bloco tipo como ironiza de forma tipo pode falar de forma crioulo que é nós nós crioulo nós que estamos amando então não tinha não pui aquela forma para um bloco que é um objeto que cai em cima de um flávio que é muito normal mas ele não música e quantas vezes Micael quantas vezes Lídia tocou naquela parte de incentivo à violência bloco bom incentivo ou tenta trazer que você para a sociedade e a nós o objetivo é de vir de público nunca está nunca está fazendo nada para incentivar a violência a nós é um grupo de amigos nunca está é que a mão não está de acompanhar com o bloco que ela existe apenas pessoas que se está lê a música a sério que se está falando que se está todo aquele lado irónico nem aquele comédia não é meio para morrer e cima não pui Mauro que é aquele rapazinho que era exatamente que botou logo tem aquele parte que está para alguém rir se fosse um clipe mesmo a sério se fosse uma música mesmo a sério que tinha que as partes para alguém rir ali mas mesmo assim na nossa música naquele bloco boys nunca quer um de essas malta para responder para mim já que cada um desses também está canta está canta para vocês vozes também mesmo naqueles videoclipes que nós nos representam naquele videoclip que mostra se eu mexo com as negas com o bloco é que de certa forma incentiva as pessoas a certas coisas não aquele vídeo foi próprio se eu reparar naqueles vídeos de aqueles rappers tudo tem muito alguém se traça para tipo para naquele mensagem é que são na troça a nós vamos fazer o gol pai mostra mas não são na troça agora você matou ela nós é um grupo de jovens quase de 15 a 20 anos nunca para corrigir uns poucos que falam de 17 a mim tem 15 anos nós é tudo nós é grupo de jovens nós é engraçado nós é atleta muito de nós é só atleta mas nós nunca estamos na rua para fazer que as coisas é mais nós é só diversão em termos de feedback de pessoas que estão julgando só pelo fato de aquele videoclip de bloco boys qual é o feedback de pessoas ou o que você está recebendo a mim o feedback é extremamente positivo muito alguém sair no apoio de ter mensagem de merca de portugal de todo o país nós todos ter mensagem estará no apoio mas também tem aqueles outros que estão falando mas nós estamos com a gata presta e etc mas ela sempre está com tisse gata feta mas nós estamos sempre na paz nunca tem nunca está bala agora passo a palavra para o único entregante do bloco boys o único figura pública do bloco boys bom dia agora respondendo uma pergunta de onde que é o óculos de onde o óculos bom óculos primeiramente não se fazer vídeo um dia me quero que eu busquei-me por acaso na porta tem a casa e eu busquei-me com menina seu nome Lavinia ele que filma vídeo por acaso então depois não eu passei casa quando eu passei casa ele tinha um x óculos e me falei Lavinia você tem que os óculos era um preto e era um cordeiro aquele preto eu falei Lavinia você tem que os óculos então foi vídeo depois o doutor não devolve eu falei ok eu piste óculos as tantas e no começo tu usa aquele preto e no começo tu usa aquele preto e filmar no estudo tem a chintar na escada tem o cabeça as tantas chega Flávio pra fazer um parte na parede que é pra pôr câmara na rossa de alguém pra começar a falar qualquer coisa então ele falou que tem aquele preto que pôr cor de rosa foi assim até ficar mais cómico então as tantas pôr embaixo a cabeça Moura falou e digo Miquel falou falou alguma coisa que pode entrar na onda ou alguma coisa interessante me falou então eu falei alguma coisa na hora que eles começam a gravar na banda eu falei ahhh então ele põe tudo coisa agora vou fazer aquele rosto é são figata abre câmara ta gozo comigo muito use a ce o estava mostrilhado foi rapá ele ficou no vídeo ele fica com mim as tardes dia seguinte ainda com a rossa no vídeo então nada faz um gatinho portanto eu assim fica com que rossa que fala fazer meme muita coisa foi um coisa espontaneamente sem preparo o cenário foi nem foi sem preparo sem esforço algum e tive alguns e assim é um coisa que própria para fazer planeamento na cabeça tem que fazer pessoas para mostrar antes de na rua essa foi a que foi mesmo inspirador espontâneo para muitos fães de 11 e para muitas pessoas que se seguem 11 a boa talvez a única pessoa mais carismática ou pessoa que mais recebe carinho pelo fato de que ele ia e que ele vale também que ele é verdade agora para mandar mensagem na Inglaterra mas nem se que to falou oi nem hello nem ai eu to falei yeah to fui aquele modo de riso com coração foi homem bufão boca tamanda e depois me encontra para fazer autógrafo muito coisa fica sem jeito tem que responder as mo agora que tem sabe é sem jeito de responder min estudo está conseguindo responder estudo está mandando muito não consegui responder estudo como a dizer é por mais que eu conhecesse é é ser um amigo a partir da hora que manda mensagem está apoiando está acusando mais mais não é é é idiota mas ela está liga e responde assim ela é piada que ela é sério e o resto é praticamente está mandando está mandando estarão apoio muito coisa está forma para continuar assim que é que nós fazemos vídeos e etc quando eu pude aquele vídeo online na plataforma digital eu imaginava eu atingia tanta repercussão que ele pode qualquer um responder para mim ela como você falava começa só nunca tinha aquela ideia mas ficava pensava entre esse fã de Michael que na altura que apareceu aquele tchau mas tinha bom base como começa de lã começou ali que o primeiro rio que não lança por acaso um jantar família e chegava todo dia eu vim a bolo vai ver Maria vai estar assim depois eu vivia todo dia subi subi tchau esse dia isso ser extremamente feliz ontem por acaso na porta escola me lachintaro passe biciclo gêmeo passando carros para esse dia vim está chamando fã me curtir vídeo foi um momento incrível nunca pensava chegar naquele ponto aliás você está conseguindo lidar com esse dia a dia ali em princípio às vezes tem algumas coisas que fica chato o nosso estudante como eu com Mauro nós não estamos na mesma escola nós estamos normal toda hora estamos abordados estamos falando bloco bloco tudo que não aceitam não gostam de ou mas também exagera se eu gostei de bloco Mauro um integrante de bloco boys ainda na liceo na faixa secundária e que não interfere nada no dia a dia de estudante antes de ser bloco na sala não no dia não abordado tipo pessoas gostam isso é brincadeira mas nunca gostam de chatear não gostam até porque fama é espetáculo não mais a palavra para Micael Micael também trata de um tema onde as coisas que se incomoda é a cerca de crítica Micael Muitas pessoas gostam de apoio nosso trabalho mas muitas pessoas também criticam o grupo consigo falar sobre que minha mensagem para isso quer dizer mensagem de nós tudo da fala de nós tudo que é música bloco é que incentiva a violência de maneira alguma para morrer de muitos alguém se está hoje o vídeo está falando e foi que os rapazes que falaram com bloco foi que os rapazes faziam aquela música outros tinham uma música de lixo outros falaram uma estraga audição mas é que está hoje comédia dentro da quele clipe é que sabe mas nós não faziam apenas comédia nunca cantou já estou no repito não fazia aquele vídeo na troço e pronto é aquela mensagem principal nunca tem sentido a violência é apenas ironia dentro do vídeo aquele sátira para explicar que muitos rappers hoje em dia cantam esta flã nesta faz que li esta mata que lá muita coisa assim a nós não pica bloco para morrer em cima de um flã bloco é um objeto bloco que fez nos frente leonor exatamente isso bloco é muito bloco o mensagem principal que eu queria trazer para mostrar era aquela violência que não te ironiza é mesmo coisa para falar no parco que são que te incentiva a violência ou faz outras coisas que tem a ver mesmo com o conteúdo de música por isso mesmo que não faz é tipo um paródio faz aquele paródio em torno de que música que te apoia elementos que te incentiva a violência bebida droga que escusas nada de violência droga por hoje mas aquela parte mais forte de música é aquele que te fala mesmo que não tem droga nunca bebida nunca tem nada mesmo aquela violência que é ponto principal que não se ironiza para não invitar até porque é que bloco de forma formato de bloco que não se der pessoa usa que é bloco de falar de falar de express e bloco tem muito significado por isso que tem uma parte de lá que fala bloco é muito bloco bloco tem bloco de notas muito significado eu não sei que inspira o som de cantar aquele primeiro som bloco é por acaso foi de minis mesmo de minis sempre que inventam música eles mandam um grupo na messenger que não tem no estudo agora o som era bloco bloco e tinha parte de letra que não reutiliza que não vai fazer com mais rimas para ficar mais direto para passar no freestyle eles cantam fora de beat fora de som tom não organiza agora eles mandam aquele áudio e diz só chocota ou recruta alguém com bloco que até fez sentido para pensar um bocadinho para falar se é bom alguém pode ir no outro para com pistola ou faca mas nunca está com bloco então tem aquela ironia no vídeo é interessante não está parou de violência que muita gente está colocando nos videoclips hoje em dia principalmente rappers americanos que usam o show de ali para frente é maior você também traz más videoclips maçons ou outras coisas claro mas continua com aquele tom de comédia e paródia mas leva o som muito a ser se não pensa na fase de algum outro coisa futuramente nunca teve um pulso mas não foi aquele som de brócolis para morrer teve muita gente que hoje aquela ironia aquela comédia que entende se para morrer qualquer mensagem que deixava para todos que gostam nesse momento por isso eu quero que deixe essa mensagem conforme se quiser a mim eu mando um grande abraço e um beijo para todo quem está ouvindo e está ajudando nesse momento eu agradeço também para Dylan que apareceu nesse momento eu fui aquele grande mágico ele que gravou o som que fazia tudo coisa bonitinha sem ele era possível ele também ela vinha que gravou aquele clipe um beijo um beijo Dylan um abraço próximo sonho já está na maleta já está na maleta para ver isso aí próximo sonho já está na maleta é quase idêntico aquele bloco bloco não é totalmente diferente exato só para criticar não saber fazer clipe com alguém com colete na amor porque flama não incentiva jovens bebem álcool todo homem fica com seu corpo leite na mão exatamente então você sabe o próximo sonho de bloco de bloco boy é com leite com leite leite com leite bom 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 micael você tem sonho de pisa alguns palcos com certeza eu tenho apesar da repercussão que eu tenho no campo verde e não sou você tem um sonho de pisa alguns palcos ali mina caso tem sonho de pisa palco mas mesmo para fazer comédia cansado de esperar uma música lita tomava aquele rumo que toma agora rapaz não está deixando responder primeiro está respondendo aquele carismático ali é límine eu não sei qual é para mim se não fica na palco quando fica só no fai então eu não sei se ora tanta canta eu não sei se não deixa pressa alguma coisa coisa que está de mim bom eu não tenho estilo padada imagina bom bom posso me falar se você pôr aquela palavra mais bonita que é dê-lo dê-lo pode dê-lo se você consegue sei lá se eu quiser e mal tudo bom a minha casa a minha nunca tenho muito prazer subir no parco mas se dá se dá está bom se não convidaram para no pizza parco é que é que é que é que é eu tenho cara já que é no sana game eu também tenho filme tem que é mesmo e que lá quem sabe não é tão boa quem sabe nos cafés do musical world eu sou pantaranha passo